O Saber Direito desta semana é sobre imunidade tributária. O convidado é Rafael Novaes, professor de Direito e Processo Tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao longo do curso, Rafael Novaes aborda o conceito de imunidade e a diferença para a isenção. Também mostra como é a aplicação da imunidade em diferentes áreas, como religião, instituições, sindicatos e cultura. É agora o Saber Direito. Eu me chamo Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. Trabalharemos nesta semana, na nossa aula do Saber Direito, o tema de imunidades tributárias na jurisprudência. Trabalharemos os aspectos iniciais sobre esse importantíssimo tema do direito tributário e sempre instigante ao estudante, sempre instigante ao profissional da matéria e também a toda a população. Trabalharemos durante a semana os aspectos, as disposições relacionadas às imunidades recíproca, imunidade religiosa, imunidade das instituições, a imunidade cultural e também trabalharemos as imunidades das obras, obras musicais nacionais. Também não deixaremos de abordar as imunidades espalhadas ao longo de todo o texto constitucional. Esse tema de imunidade tributária é um tema importantíssimo e que você não pode deixar de acompanhar durante toda essa semana as nossas aulas. Nessa nossa primeira aula, trabalharemos aspectos gerais relacionados à imunidade tributária. O que seria então a imunidade tributária? Em que consiste essa terminologia bastante utilizada nos termos e nas bancas jurídicas em todo o país? Devemos compreender que a imunidade tributária se caracteriza como o maior benefício que existe no nosso ordenamento jurídico. O que precisamos compreender é de que a relação jurídico-tributária é uma relação de poder em que nós encontraremos de um lado o sujeito ativo dessa relação tributária, consistindo em União, Estados, Distrito Federal e Municípios, empregando o poder de tributar, o poder de arrecadar recursos para a manutenção da máquina pública. Sim, pagamos tributos com esse objetivo de manter os serviços públicos básicos, saúde, educação, moradia, saneamento. E existe então a subsunção a essa norma, em que encontraremos o contribuinte de um lado e do outro lado a máquina pública que realiza a cobrança desses tributos. Entretanto, também encontraremos na própria Constituição Federal verdadeiras limitações ao poder de tributar. Quando me refiro a limitações ao poder de tributar, me refiro então a contrapesos, me refiro a freios, que serão então opostos exatamente para a União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Em outros termos, eu estou falando do respeito dos princípios e das imunidades tributárias. Ressalto aqui, inclusive, uma conceituação do professor Robson Saquião Barreirinhas, quando ele diz que a Constituição Federal, de um lado, traz as matérias tributárias, determina quais são os tributos que os entes políticos podem cobrar, mas essa mesma Constituição Federal, em algumas situações, ela retira esse mesmo poder de tributar. O que precisamos compreender sobre esse tema de imunidades tributárias é que se de um lado o poder público pode instituir, cobrar tributos, sobre algumas situações, a própria Constituição Federal debruça seu manto protetivo e proíbe, retira a hipótese de incidência tributária. Como assim a hipótese de incidência tributária? Se de um lado encontraremos União, Estado, DF e Municípios, estabelecendo o poder de tributar, por exemplo, a União com o Imposto de Renda, Estados com o IPVA, Municípios com o IPTU, e, outro lado, nós também conseguiremos perceber que, em algumas situações pontuais, alguns entes não pagarão esses impostos. Aqui me refiro, por exemplo, para que a compreensão venha a ser feita de forma ampla, de que as igrejas no nosso país gozam da chamada imunidade religiosa. Logo, sobre elas, não incidirá o pagamento de Imposto de Renda sobre os seus rendimentos, não incidirá a IPVA sobre eventual veículo vinculado à instituição religiosa, ou mesmo o IPTU de seus imóveis. Percebam, qualquer sujeito estaria, então, submetido ao poder de tributar, exceto aqueles em que a própria Constituição Federal determina essa proteção. A Constituição que dá o poder de tributar, em situações pontuais, portanto, poderia retirar esse mesmo poder de tributar, consagrando, então, princípios básicos relacionados ao elemento social, relacionados à coletividade, relacionados à vontade pública. O nosso constituinte, então, determinou essas imunidades tributárias na própria Carta Magna. Por isso que iniciei a explanação designando que a imunidade tributária se caracteriza como o maior, o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento, porque retira, retira esse poder de tributar na própria Constituição Federal. A Constituição que concedeu, ela também retirou o poder de tributar. O interessante é que, muito comum, confundirmos os conceitos de imunidade tributária, confundirmos os conceitos de isenção tributária, e até mesmo de outros institutos, como a alíquota zero. E, para tanto, é preciso que, já no início de nossa explanação, possamos, então, delimitar, definir com precisão o que seria a imunidade tributária, e, então, retirar, diferenciá-las dessas outras situações. Devemos, já no início, perceber que a imunidade tributária não se confunde com o Instituto da Isenção. A imunidade tributária não se confunde com o Instituto da Isenção. Ambas se caracterizam como benefícios tributários. Só que, o seu disciplinamento é feito de forma diferente. Percebam comigo. A imunidade tributária, determinei, argumentei, que ela estaria, então, estabelecida na própria Constituição Federal. A Constituição que concede o poder de tributar, retira, na própria Carta Magna. Por isso, o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento. Já quando me refiro à isenção tributária, a coisa é um pouco diferente. A isenção tributária, lá nos termos do Código Tributário Nacional, o CTN, está estabelecida no seu artigo 175. Artigo 175 do Código Tributário Nacional, como sendo, então, a hipótese de exclusão do crédito tributário. A isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário. Quando, então, o ente político, leia-se, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, por meio de uma mera lei, ele vai e retira, exclui o poder de tributar. Percebam que aqui houve uma mera deliberação dele. Por mera liberalidade, ele resolveu, então, abrir mão daquele poder de tributar. Já difere do Instituto da Imunidade Tributária. A imunidade, por estar prevista na própria Constituição Federal, o ente não pode, ainda que ele queira, União, Estado, DF ou Municípios, não poderiam cobrar aqueles tributos, porque a própria Constituição proibiu essa cobrança. Já na isenção, não. Na isenção, uma mera lei. Ato infraconstitucional abaixo da Constituição Federal. Uma lei, a lei, lei municipal, lei estadual, lei federal, retira, então, o dever de tributar. Vou te dar um bom exemplo para que você entenda isso. Perceba, mencionei no início dessa nossa aula de que as igrejas não pagam impostos. Uma imunidade tributária porque está estampada na nossa Constituição. Estudaremos isso na próxima aula, lá em seu artigo 150, inciso VI, a linha A da nossa Constituição Federal. Estudaremos, então, que as igrejas não pagarão os impostos relacionados ali a todo o seu conjunto, a línia A, a linha B da nossa Constituição Federal. Artigo 150, inciso VI, a linhas A e B. Encontraremos, então, a imunidade recíproca e a imunidade religiosa que trabalharemos na próxima aula. Então, a própria Constituição Federal, a própria Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, a Constituição cidadã do nosso país, o melhor e maior diploma do nosso ordenamento. Ele vem, então, e determina, retira esse dever de tributar, esse dever de pagar impostos sobre as igrejas. Por outro lado, portadores de necessidades especiais. Sabemos que o nosso ordenamento tende a proteger, evidentemente, com a intenção de integrar-lhes a nossa sociedade e concede uma série de benefícios tributários. Entretanto, infelizmente, a nossa Constituição Federal, ela não consagra nenhum benefício de imunidade tributária para os portadores de necessidades especiais. Entretanto, encontraremos em diversas legislações, as leis daqueles aspectos visentes, encontraremos, então, a determinação de isenções tributárias. Não é algo incomum, percebemos, portanto, que em estados, em estados, muitos estados não cobram o IPVA sobre os veículos para portadores de necessidades especiais. Vejam, estamos diante de uma situação de uma isenção tributária, uma isenção concedida pela lei estadual. Não confundam com a imunidade, a imunidade já disse, está no campo da própria Constituição Federal. Já a isenção vem por uma lei, um ato infraconstitucional. Então, a lei do município tem o poder de conceder a isenção para o tributo municipal. Uma lei estadual tem o poder de conceder a isenção para o tributo estadual. E uma lei federal, consequentemente, teria, então, o condão de determinar uma isenção para tributos federais. Cada um, dentro do seu campo de competência, poderia conceder uma isenção. Então, cuidado e jamais se confundam esses conceitos de imunidade e de isenção. Eu vou aqui sintetizar para você. A imunidade tributária está prevista na própria Constituição Federal. Retira desde a origem o poder de tributar, ao passo em que a isenção está prevista em ato infraconstitucional ou lei. O poder público poderia cobrar. Ele poderia cobrar, naquele meu exemplo, o IPVA, daqueles portadores de necessidades especiais. Poderia cobrar, mas resolveu, por uma mera lei, conceder a isenção e não realizar essa cobrança. Vejam que é diferente. A imunidade proíbe em caráter absoluto. Já a isenção, ele concedeu porque assim bem entendeu. Também devemos tomar cuidado com outra diferenciação. Gente, quando determinamos a imunidade tributária, estamos falando da não incidência. A não incidência constitucionalmente qualificada. O tempo todo, estou aqui mencionando que sua previsão está estampada na Constituição Federal. Ao passo em que a isenção, modalidade de exclusão do crédito tributário, ela apenas evita que ocorra o lançamento do tributo. A hipótese de incidência existe, mas por liberalidade, o poder público resolve abrir mão e não realizar a cobrança daquele tributo. Não confundam ainda o Instituto da Imunidade com o Instituto da Alíquota Zero. Sim, em algumas situações, nós encontraremos o poder público reduzindo a alíquota, o percentual do tributo que seria cobrado. Muito comum encontrarmos isso nos impostos que têm intenção de regular o mercado. A finalidade extrafiscal da tributação. Como assim? A intenção aqui seria apenas regulamentar, apenas proteger, estimular mercado, estimular situações. Encontraremos, por exemplo, no imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Quatro impostos com nítida intenção de apenas proteger, regulamentar. O imposto de importação, o IE, o imposto de importação, a intenção do nosso país é proteger, proteger a indústria interna contra o ingresso desarrassoado de mercadorias estrangeiras. Ou seja, evitar que produtos entrem aos montes do estrangeiro e acabe prejudicando aqui os produtores nacionais. O IPI, por exemplo, encontraremos também, entre suas características, o princípio da seletividade, determinando que o IPI será seletivo em função da essencialidade dos produtos ao ser humano. Como assim, Rafael? Produtos de primeira necessidade, como, me refiro aqui a alimentos, as alípticas deles tendem a serem mais baixas e até zeradas. Em outras situações, produtos que não são essenciais ao ser humano, bebidas alcoólicas, cigarros e coisas do tipo, as alípticas tendem a ser até mais elevadas para tornar o produto mais caro e desestimular o seu consumo. Vejam, portanto, que o IPI, o imposto de importação, seriam exemplos de impostos extrafiscais. Em algumas situações, para estimular ou desestimular aquelas atividades, o poder público reduz a alíquota para zero. Reduzindo a alíquota para zero, efetivamente, não estará também ocorrendo pagamento de tributo. Mas seriam situações bem diferentes. Vejam que na alíquota zero, houve a hipótese de incidência tributária e houve o lançamento. Mas, no momento em se calcular o valor do tributo, chegou-se ao percentual de zero. Então, para que a gente possa compreender isso bem e realizar esse primeiro fechamento, perceba comigo. A imunidade tributária corresponde ao maior benefício que existe no nosso ordenamento, porque está prevista na própria Constituição Federal. A isenção, isenção tributária, não está prevista na Constituição, não. Ela vem por mera lei. A lei local, a lei municipal, a lei estadual, a lei federal. O poder público poderia cobrar, mas resolve abrir mão daquele tributo. Isenção. Já a alíquota zero, ele reduziu, também para estimular questões econômicas ou sociais, ele reduziu a alíquota zero, muitas vezes em caráter apenas temporário. Então, compreendam essas três definições para que você agora entenda em que consiste o Instituto da Imunidade Tributária. Outras observações sobre imunidade tributária, ainda nessa nossa aula, é a seguinte. A imunidade tributária, portanto, corresponde à verdadeira limitação de competência. O interessante é que o nosso constituinte, lá na nossa Carta Magna, em 1988, ao estabelecer essas imunidades tributárias, também repetindo o que já foi estabelecido em constituições anteriores do nosso país, ele determinou, ele designou essas imunidades sobre, utilizando duas origens, classificação contra as origens. Quais seriam essas origens? Origens históricas ou origem política? A origem histórica, também chamada de ontológica, se vincula ou guarda relação à ideia de que seria necessário conceder aquela imunidade por questões que envolvem mesmo o aspecto orgânico da nossa estrutura administrativa. Para que você compreenda o que eu estou mencionando, na próxima aula nós falaremos sobre a imunidade recíproca. E nessa imunidade recíproca, observaremos que a União, Estados, Distrito Federal e os municípios não podem cobrar, entre eles, impostos. Não será permitida a cobrança de impostos entre eles. Por qual motivo? Simplesmente pela ideia de que, se um pudesse cobrar impostos sobre o outro, isso talvez viesse a ferir a autonomia desses entes. Então é exatamente nesse contexto que nós encontraremos a chamada imunidade recíproca. Aspecto histórico para que pudesse, então, prestigiar o que nós entendemos como República Federativa do Brasil. Se um ente pudesse cobrar impostos sobre o outro, talvez a autonomia deles, consagrada lá no artigo 18 da nossa Constituição Federal, estivesse, então, perdida. Se um pudesse cobrar impostos dos outros, ele poderia utilizar aquele poder de cobrar impostos como mecanismo, como forma de impor aquele poder de tributar. Então, por isso, imunidade recíproca por questões históricas. Mas nós também encontraremos a imunidade, as outras espécies de imunidades, trazidas por questões políticas, quando simplesmente os nossos políticos, lá em 1988, resolveram estabelecer aquela imunidade, dar aquele benefício para aqueles sujeitos, para aquelas pessoas. Há exemplos da imunidade religiosa. Vejam, por questões políticas, foram incluídas, então, que as igrejas não vão pagar impostos. E nós também estudaremos isso na nossa próxima aula. As imunidades, elas também podem ter como característica uma outra classificação que determina quanto a pessoa ou objeto. A imunidade será chamada de objetiva, objetiva, quando ela consagra objetos, coisas. Quando estudaremos, por exemplo, a imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha D, a chamada da Constituição, a chamada imunidade cultural. Não vão incidir impostos sobre os livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vejam, estamos, então, concedendo, a Constituição concede imunidade para o livro, jornal, periódico e o papel. Eu estou diante de objetos, imunidade objetiva. Agora, se a Constituição concede a imunidade ao partido político, se a Constituição concede a imunidade às instituições de educação, ao sindicato do trabalhador, estamos diante de imunidades subjetivas porque elas consagram, então, benefícios a sujeitos, a pessoas. Então, não confundam esses institutos. Imunidade objetiva consagra, beneficia objetos, coisas. Imunidade subjetiva beneficia sujeitos, pessoas. Mas também encontraremos a possibilidade de uma imunidade mista. Como assim mista? Quando, ao mesmo tempo, ela consagra objetos e pessoas. Exemplo, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, a imunidade específica do ITR, o Imposto Territorial Rural. Perceberemos que lá, os pequenos produtores, as pequenas glebas rurais, pequenos territórios, pequenas glebas rurais, objetos, quando as explorem o proprietário que não possua outro imóvel, o sujeito estará também alcançada pela imunidade para não pagar o ITR, o benefício para não pagar o Imposto Territorial Rural. Então, percebam, ao mesmo tempo, estamos diante de objetos, pequena gleba rural e de sujeito, pessoa, imunidade, portanto, do tipo mista. Encontraremos também, entre as classificações dessas imunidades, já falamos aqui em imunidades históricas, por questões históricas, aquela imunidade foi consagrada na Constituição, imunidades políticas, por questões políticas, opção do legislador foi incluída aquela imunidade. Falei já sobre a imunidade subjetiva, quando protege sujeitos, objetiva, quando protege objetos, e mista, quando protege os dois ao mesmo tempo. Mas nós também podemos classificar as imunidades em outras perspectivas. Autoaplicáveis ou não autoaplicáveis? Como assim imunidades autoaplicáveis? Seriam aquelas imunidades em que basta a previsão constitucional concedendo a imunidade e já seria o suficiente para que ela fosse aplicada. Não seria necessário nenhuma outra regulamentação, não seria necessária edição de leis, não seria necessária edição de nenhum ato infraconstitucional para regulamentar. A própria Constituição Federal concedeu a imunidade tributária e basta aquilo que está estampado no seu texto. A imunidade recíproca, aquela que impede que a União cobre reciprocamente de estados, de municípios, o Distrito Federal, que cobre entre si, é um clássico exemplo de imunidade autoaplicável. Não precisa, não será necessário, nenhuma outra regulamentação. Agora, também podemos encontrar imunidades não autoaplicáveis. Como assim não autoaplicáveis? Imunidades que necessitam, precisam de regulamentação a nível infraconstitucional. Em outros termos, é preciso que uma lei, uma lei seja editada para regulamentar aquela atividade. Um detalhe importantíssimo, que lei seria esta? A nossa Constituição Federal, no seu artigo 146, inciso II, Constituição, determina que quando uma limitação ao poder de tributar precisar de regulamentação, leia-se um princípio, leia-se uma imunidade tributária, quando ela precisar de regulamentação, quem vai realizar essa regulamentação será uma lei complementar. Aquilo que você aprende, lei complementar, será aprovada pela maioria absoluta. Lembra disso? Lei complementar, maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples. Então, aqui você tem que ficar muito atento. Se for necessário uma regulamentação da imunidade, quem vai regulamentar? Lei complementar. O artigo 146, inciso II da Constituição, assim determina. Só um detalhe, quem acaba exercendo esse papel de lei complementar é o próprio Código Tributário Nacional. Ele regulamenta, sim, em vários dispositivos, as imunidades tributárias. Por isso, percebam, dentro dessa classificação, imunidades autoaplicáveis, basta a previsão na Constituição. Designou que a imunidade, nada mais precisa ser feito. E imunidades não autoaplicáveis, quando então será necessária a previsão infraconstitucional por meio de uma lei complementar, para regulamentá-la. Um exemplo que nós falaremos é exatamente a imunidade. A imunidade das entidades de assistência social, a imunidade das entidades de educação. Necessitam, sim, dessa regulamentação a nível infraconstitucional. Seguindo na classificação de nossas imunidades tributárias, fiquem espertos também. Por quê? A doutrina classifica a existência de imunidades explícitas e imunidades implícitas. O que seriam imunidades explícitas? É aquela em que o próprio texto consagra a existência da imunidade. Em letras garrafais, ele determina que existe e dá sim a imunidade tributária. E em outros, ficaria ela de forma implícita. A doutrina determina em nosso país que não existiriam imunidades implícitas, que o nosso legislador constituinte achou por bem colocar todas aquelas imunidades no texto da própria Constituição Federal. entretanto, isso não impede que também pudessem existir através de julgamentos, através de questões jurisprudenciais, como trabalharemos ao longo de nossas aulas, imunidades também alcançadas a níveis implícitos. Poderia aqui mencionar a previsão do ITBI, lá do artigo 155, 156, inciso 2º da nossa Constituição Federal. O artigo 156, inciso 2º da Carta Magna, quando determina que não existirá o ITBI sobre os direitos reais de garantia. Uma imunidade tida ali, talvez de forma implícita. Então, atenção, existem imunidades explícitas, expressamente designadas na Constituição, e outras implícitas decorrentes de interpretações, decorrentes de entendimentos jurisprudenciais. Outro aspecto para fecharmos esses pontos iniciais sobre a imunidade tributária seria e as obrigações tributárias. Cuidado, no direito tributário nós podemos encontrar a disciplina de obrigações tributárias. O que seriam as obrigações tributárias? No artigo 113 do Código Tributário Nacional, artigo 113 do CTN, você vai encontrar a denominada obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. O que seria a obrigação tributária principal? É tudo aquilo que equivale a dinheiro. A obrigação tributária principal corresponde ao pagamento de tributo e o pagamento de uma multa tributária, obrigação tributária principal. E o que seria a obrigação tributária acessória? Eu me refiro aqui a meras formalidades. Eu me refiro aqui a meros cadastros, certidões, CNPJ de uma empresa, livros fiscais, o dever de permitir a fiscalização. Tudo isso seria enquadrado como sendo então uma obrigação acessória. Percebam que a obrigação acessória não equivale inicialmente a dinheiro. O que equivale a dinheiro é o tributo e é a multa obrigação principal. A obrigação acessória não equivale a dinheiro. São meras formalidades, um caráter meramente instrumental, que ajuda o fisco na sua atividade de fiscalização e cobrança dos tributos. Por que eu me refiro a esse ponto? Atenção, muita atenção. Lá no direito civil, você aprende a máxima que determina que a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal. De modo que uma vez não mais existindo a obrigação principal, também não mais existiria a obrigação acessória. Lá no direito civil há uma dependência. Se não existe mais a obrigação principal, também não existiria mais a obrigação acessória. Já no direito tributário, isso deve ser visto com bastante atenção. Por que com bastante atenção? Porque no direito tributário é sim plenamente possível a existência das obrigações acessórias autônomas. Como assim, Rafael? Eu me refiro à ideia de que o sujeito tenha que preencher cadastros, certidões, tenha que manter livros. E uma vez preenchendo esses requisitos, ele consegue um benefício para não pagar o tributo. Imagina o exato exemplo da imunidade tributária. Quer dizer, então, que a igreja tem direito à imunidade tributária. Sim, abordaremos isso na nossa próxima aula. A igreja tem direito, sim, à imunidade tributária. Não vai pagar impostos. Entretanto, ela deve, sim, cumprir um mínimo de requisito para comprovar que ela é instituição religiosa. Ela deve ter os cadastros de uma pessoa jurídica regularmente constituída. Ela deve demonstrar a sua estrutura, permitir a fiscalização. Permitir, então, que o agente do fisco, querendo, fiscalize para verificar se efetivamente é que trata-se de uma instituição religiosa. Como também a imunidade do partido político, seria um outro exemplo que também trabalharemos ao longo de nossa semana. O partido político vai ter que comprovar. Comprovar que ele é partido político junto ao TSE, por exemplo. E vai ter que trazer essas formalidades. Uma vez demonstrada essas formalidades, ele está cumprindo a obrigação tributária acessória, cumprindo formalidades. Se livrando, portanto, do dever de pagar a obrigação tributária principal. Muita atenção, ele deve continuar cumprindo a obrigação acessória. Continua cumprindo aquelas formalidades. Não deixa de cumpri-las. Mas vai, portanto, se livrar do dever de pagar a obrigação principal, uma vez que estaria configurada a imunidade tributária. Esses seriam os aspectos iniciais sobre o nosso tema de imunidade tributária, para que você compreenda, então, a sua classificação e entenda todas essas suas características que envolvem o tema da imunidade tributária. O que é que eu agora irei chamar? Uma questãozinha do nosso telespectador, do nosso aluno, sobre esse tema de imunidade tributária. Qual a diferença entre imunidade tributária e a isenção? Como me dito já no início de nossa explanação, de nossa aula de hoje, a imunidade tributária corresponde ao maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento. A imunidade tributária está prevista na Constituição. A própria Carta Magna desonera, retira o poder, retira o dever de pagar o tributo. Esse é o conceito de imunidade tributária. Já a isenção, não. A isenção, ela vem por ato infraconstitucional, ela vem por lei. Observa, na imunidade tributária, o poder público não pode querer cobrar o tributo. Imaginem o exemplo de uma igreja. Já mencionei, ao longo de nossa explanação, que a igreja tem direito à imunidade, ok? Imagine, então, que o município queira cobrar IPTU sobre o imóvel da igreja. Não pode. Há uma imunidade tributária. Está prevista na própria Constituição. É o maior benefício. Mas, por outro lado, imagine um exemplo de uma isenção tributária, IPVA. O Estado pode cobrar IPVA? Sobre os taxistas, por exemplo? Pode, pode sim cobrar. Não há qualquer impedimento. Mas muitos Estados acabam concedendo uma isenção tributária. Editam uma lei estadual e resolvem abrir mão, por mera liberalidade, do pagamento daquele IPVA pelo taxista. Eles até poderiam. Mas não resolvem, então, não realizar essa cobrança. Então, muita atenção com a diferenciação entre esses institutos. Uma coisa é falarmos, portanto, em imunidade tributária estampada na Constituição. Não, outra coisa é falarmos em isenção. Imunidade está na Carta Magna. Isenção está em ato infraconstitucional. Está previsto em lei. A imunidade é o maior benefício tributário, exatamente porque retira o poder de tributar na própria Constituição Federal. A Carta Magna protege. Ela traz uma limitação de competência. É uma limitação de competência. Não pode cobrar instituir nessas situações. Já a isenção é uma mera limitação ao exercício. Ele poderia, sim, realizar a cobrança, mas resolveu não exercê-lo. Dois institutos muito utilizados e muito confundidos aí no nosso ordenamento. Não é algo incomum você encontrar um amigo, um colega, ou até mesmo você, ter a concepção inicial de que as igrejas estão citadas ao longo dessa nossa aula, que as igrejas seriam isentas. Não, tecnicamente as igrejas seriam imunes. Imunes no nosso ordenamento teriam direito à imunidade tributária. Compreendida essa nossa primeira questãozinha, eu já quero partir aqui para uma próxima indagação. Vamos ver ali o que nossos telespectadores guardam aí em uma segunda pergunta, agora. Todas as imunidades necessitam de regulamentação? Conforme também já argumentamos ao longo dessa nossa explanação, nem todas as imunidades necessitam de regulamentação, não. Aqui é preciso que você fique atento. Existem imunidades tributárias de que basta a previsão constitucional, basta o artigo, o dispositivo, o texto da carta magna, para já ser ela aplicável. Foi o que nós chamamos, denominamos, imunidades autoaplicáveis. Há exemplo, há exemplo da imunidade recíproca. Essa imunidade estampada no artigo 150, inciso 6º, a linha A da nossa Constituição, determina que União, Estados, DF e municípios não podem cobrar impostos entre si. Não será necessário nenhum outro tipo de regulamentação. Não será necessária a edição de nenhuma outra lei. Basta a previsão constitucional para compreendermos a existência dessa imunidade. Entretanto, também existem imunidades que não seriam autoaplicáveis, a não autoaplicável. Eu me refiro aqui, por exemplo, à imunidade lá do sindicato dos trabalhadores, à imunidade das entidades de assistência, porque nessa situação será, sim, necessária a previsão de ato infraconstitucional para regulamentá-la. Então, será necessário, sim. Imunidades autoaplicáveis, a própria Constituição determina, não será necessário nenhuma outra edição. Mas também existem imunidades não autoaplicáveis, aquela em que seria, portanto, necessário a edição de uma lei para realizar essa regulamentação. Detalhe importantíssimo. Se será necessário, se for necessário a edição de uma regulamentação, se for necessário a previsão de uma lei para complementar, perceba, a imunidade continua sendo estabelecida na própria Constituição Federal, a própria Carta Magna continua consagrando essa imunidade tributária, é dela, a Constituição concedeu, mas a Constituição determina que uma lei, a lei traga a regulamentação dessa imunidade. Esta lei será a lei complementar. Já mencionamos aqui, ao longo de nossa explanação, lá no artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, será necessário, portanto, que uma lei complementar, e aqui vem uma observação pertinente, lei complementar federal, de âmbito nacional. Será preciso, então, que uma lei complementar federal traga esta regulamentação. Estudaremos, na próxima aula, em próxima aula, durante essa semana, essas imunidades tributárias gerais dos impostos. E lá nós perceberemos, portanto, que esse sinicato do trabalhador, que essa entidade de assistência social sem fins lucrativos, a entidade de educação sem fins lucrativos, veremos também que o partido político, as fundações do partido político, terão direito a imunidades para não pagar impostos. Entretanto, precisam respeitar, respeitar regulamentações a nível infraconstitucional. Uma lei, lei complementar, vai trabalhar, então, quais seriam, então, os requisitos necessários para que essas entidades possam, então, para que as instituições possam, então, gozar dessa imunidade tributária. Inclusive, já mencionamos que quem vai exercer o papel dessa lei complementar será o próprio Código Tributário Nacional. Abordaremos esse tema lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. O artigo 14, ele vai trazer essa regulamentação sobre as imunidades tributárias do partido político, da fundação do partido político, do sindicato dos trabalhadores, da entidade de educação, de assistência social, sem fins lucrativos. Então, lá, perceberemos e estudaremos quais seriam, então, os requisitos necessários para que possam essas instituições gozarem da imunidade. Detalhe importante. Vejam, a imunidade está prevista na Constituição. Uma lei, lei complementar, vai trazer essa regulamentação. Então, como exemplo, podemos citar o Código Tributário Nacional. Mas um detalhe que não pode ser perdido. O Código Tributário Nacional veio através de uma mera lei. A Lei 5.172, de 1966. Uma mera lei. O Código Tributário Nacional, quando foi editado lá em 1966, ele não veio através de uma lei complementar. Por qual motivo? Porque na época não existia lei complementar. Mas hoje, o Código Tributário Nacional, o CTN, de 1966, foi recepcionado pela teoria constitucional da recepção como matéria de lei complementar. Por isso, que traz esse status de lei complementar e será, então, utilizado para trazer essas normas gerais do nosso direito tributário. O próprio artigo 146 da Constituição recepciona esse nosso Código Tributário Nacional com esse status de lei complementar. Imunidades seriam, então, divididas em autoaplicáveis e imunidades não autoaplicáveis. A imunidade autoaplicável é aquela que não depende de qualquer regulamentação a nível infraconstitucional. Não é preciso nenhuma lei. A própria Constituição já é suficiente para determinar esse benefício. E a imunidade, que seria não, não autoaplicável, vai ser exatamente aquela que necessita desta regulamentação. É bom, também, que você fique muito atento quanto a essa diferenciação. Sobre o Instituto da Imunidade Tributária, também é importante mencionarmos o que envolve suas características no que concerne as espécies dessas imunidades. Falamos aqui, então, em imunidades, citamos ao longo dessa aula vários e vários exemplos de imunidades, mencionando o partido político, mencionando as imunidades de assistência social, mencionamos, ainda, também, a imunidade recíproca. Imunidades essas que falaremos em próximas aulas e que trabalhará o aspecto importante dos impostos. Mas é preciso que você compreenda. As imunidades tributárias retiram o poder de tributar na própria Constituição Federal. Mas ela não retira o poder de tributar apenas dos impostos, não. Encontraremos imunidades tributárias para taxas quando, lá na sua Constituição Federal, ele determina, em seu artigo 5º, lá no inciso 34, 35, quando ele determina que não haverá incidência de taxas sobre a certidão, a certidão de nascimento, a certidão de óbitos reconhecidamente pobres, na forma da lei. Estudaremos, também, a imunidade que vai retirar o dever das entidades de assistência social em pagar contribuições sociais. Vejam, imunidade das contribuições sociais. Então, existem imunidades para outras espécies tributárias e existem imunidades para os impostos. É você lembrar, tributo é o grande gênero que se divide em cinco espécies tributárias, o que hoje o nosso querido Supremo Tribunal Federal compreende como teoria da pentapartição. Hoje, nós encontramos, como tributo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, também chamadas de sociais ou parafiscais. Então, encontraremos aqui cinco espécies tributárias estampadas, hoje, no nosso texto constitucional e consagradas pela teoria da pentapartição, cinco espécies no nosso Supremo Tribunal Federal. Então, cinco são as espécies tributárias. As imunidades, elas podem ser alcançadas em qualquer delas. A nossa Constituição, atualmente, traz imunidades para impostos, traz imunidades para taxas e também para contribuições especiais. Podemos, portanto, dividir as imunidades em imunidades específicas e imunidades genéricas. veremos que as imunidades genéricas, as imunidades gerais para os impostos, por exemplo, estarão estampadas no artigo 150, inciso VI, da Constituição. Quando ele fala que não vão pagar impostos. Observa, não vão pagar impostos. As outras espécies tributárias serão, sim, devidas. Então, quer dizer que aquelas imunidades consagradas no artigo 150, inciso VI, só retiram o dever de pagar impostos. De modo que aqueles entes vão ter que pagar taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Terão que pagar outras espécies tributárias, sim, porque aquela imunidade só consagra e retira o dever de pagar impostos. Estudaremos também as imunidades específicas. Quando falei aqui, mencionei sobre a taxa, a contribuição da Seguridade Social, quando, então, verificaremos a imunidade específica do ITR, a imunidade da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico? Então, existem imunidades específicas, consagradas ao longo de todo o texto constitucional, além daquelas imunidades gerais, as imunidades genéricas dos impostos. Sem sombra de dúvidas, as imunidades que mais ocasionam questões jurisprudenciais, e esse objeto de nossa aula ao longo de toda a semana, as imunidades tributárias na jurisprudência, sem sombra de dúvidas, aquela que gera a maior quantidade de discussões nos nossos tribunais superiores, serão exatamente as imunidades gerais, as imunidades genéricas dos impostos. Nesse artigo 150, exciso VI da Constituição, mencionado aqui ao longo da aula, encontraremos a imunidade recíproca, encontraremos a imunidade religiosa, a imunidade das instituições, é o partido político, a fundação do partido político, o sindicato do trabalhador, a entidade de educação, a entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Encontraremos a imunidade cultural, a imunidade sobre os livros, jornais, periódicos e o papel, destinado à sua impressão. E também veremos a imunidade nova, a nova imunidade, trazida lá pela emenda constitucional em 2013, a emenda constitucional nº 75. Quando ele trabalhou lá, a ideia que envolve a imunidade sobre as obras musicais nacionais. A nova imunidade tributária, imunidade sobre obras musicais nacionais. Inclusive, essas imunidades gerais, essas que ocasionam uma grande quantidade de discussões jurisprudenciais, é que serão objeto de nosso estudo durante toda a semana. Ainda temos alguma perguntinha ali do telespectador sobre o tema relacionado à aula de hoje. Os aspectos gerais, os aspectos introdutórios sobre a nossa imunidade tributária. Vamos à terceira pergunta. Sobre o tema que envolve essas obrigações tributárias, percebam. Falamos que no direito tributário, nós podemos encontrar as obrigações tributárias principais e também podemos encontrar a obrigação tributária acessória. Quando nos referimos à obrigação tributária principal, mencionamos que equivale, então, ao tributo e equivale também à multa penalidade tributária, ou seja, o dever de pagar o dinheiro. Já a obrigação tributária acessória tem outra perspectiva. Seriam meras formalidades, livros, cadastros, certidões. A questão e a indagação da telespectadora foi bem pontual. A imunidade tributária vai retirar todas essas obrigações? Ela retira o dever de pagar, por exemplo, uma obrigação acessória? Não. Observa, o dever de cumprir a obrigação acessória, certidões, cadastros, situações que envolvem livros, o dever de fiscalizar, essas obrigações permanecem. Essas obrigações continuam. Ainda que o sujeito tenha direito à imunidade tributária para não pagar a obrigação principal, isso não significa que a obrigação acessória será retirada. Ele permanece no dever de continuar cumprindo aquela obrigação acessória. Mencionamos, citamos aqui, por exemplo, o sindicato. Sindicato, o trabalhador vai ter que comprovar que ele é sindicato. O partido político vai ter que comprovar inscrição no TSE, comprovar que é partido político. A igreja vai ter que ter um mínimo de conjunto que demonstre que ela é uma pessoa jurídica, regularmente constituída, que efetivamente ela atua nesse ramo religioso. Então, ela continua cumprindo obrigações de cunho acessório, a fiscalização, permitir que o poder público identifique se efetivamente está cumprindo aquelas atividades, cumprir certidões, cadastros, tudo isso são obrigações acessórias que continuam sendo cumpridas e devidas. E em muitas situações, inclusive, será ela, será essa obrigação acessória que vai autorizar o benefício da imunidade tributária. A partir do momento que o partido político ganha corpo jurídico, ele vai então poder pleitear a imunidade tributária e não pagar aquele tributo. Então, observem que as obrigações acessórias permanecem sendo devidas. A imunidade tributária, portanto, desonera a obrigação principal, mas não necessariamente, retira as obrigações acessórias. Muito cuidado quanto a isso. Bom, o último aspecto que nós temos ainda que trabalhar nessas noções inaugurais é de que as imunidades tributárias, hoje, à luz da nossa jurisprudência e também à luz da nossa doutrina, elas comportam uma interpretação excessiva. Verificaremos, por exemplo, que vários julgados, vários julgados acabam elastecendo, esticando o poder de benefício da imunidade para alcançar várias situações dentro daquele conceito constitucional. Por exemplo, estudaremos a imunidade cultural e verificaremos que o álbum de figurinha foi considerado imune à luz da nossa jurisprudência por equiparação, equiparação a um livro e pelo seu conteúdo pedagógico. Estudaremos, por exemplo, que hoje, até os livros em formato digital, uma grande inovação jurisprudencial, também terão direito à imunidade tributária. Estudaremos, por exemplo, que até as empresas públicas e as sociedades de economia mista, em determinadas situações, terão direito à imunidade tributária. Então, percebam que o estudo das imunidades tributárias comporta uma interpretação extensiva, uma interpretação ampliativa, o que, por exemplo, é diferente da isenção. Quando começamos a explicação, falamos que a isenção, ela vem por ato infraconstitucional. O próprio ente concede a isenção para aquilo que ele bem entender. Concede a isenção por meio de uma lei. Então, se, por exemplo, o Estado quis conceder a isenção, ele tomou uma lei estadual para que o taxista não pagasse IPVA sobre o seu veículo táxi. Isso significa que ele também terá o benefício para não pagar sobre o seu veículo pessoal, o que não é táxi? Não. Veja que o Estado, ele teve o poder de cobrar o IPVA e ele quis retirar a pena sobre aquela situação. Então, a interpretação das isenções, ela será feita de maneira literal. Artigo 111 do Código Tributário Nacional, o artigo 111, no inciso 2 do CTN, determina que a isenção, ela é de interpretação literal. O poder público poderia cobrar. Resolvendo cobrar, resolvendo cobrar sobre aquela situação, então somente aquela situação não será tributada. De modo que a imunidade, não. Para a imunidade tributária, olha o tema de nossa aula durante toda a semana, imunidades tributárias na jurisprudência, essas sim comportam uma interpretação ampliativa. de modo que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, cumpre um papel fundamental, um papel importantíssimo na análise dessas imunidades tributárias. Sempre, sempre tentando perceber a ideia constitucional, o princípio, o elemento social que configurou a intenção do nosso constituinte como o grande intérprete da Constituição Federal da Carta Magna de 88, entender aquilo que efetivamente quis ser protegido com o Instituto da Imunidade Tributária. Por isso que convido vocês, ao longo de toda essa semana, para abordarmos, então, esses aspectos jurisprudenciais consagrados pelos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, sobre o tema denominado de imunidades tributárias. Nessa nossa primeira aula, abordamos, portanto, o conceito de tributo. Foi o que nós abordamos na nossa aula de hoje, aí, essa primeira aula. Abordamos o conceito de tributo, vimos, então, o que seria a não incidência constitucionalmente qualificada, a própria Constituição Federal retirando o poder de tributar. Vimos, também, as origens da imunidade. Vimos que ela se divide em origem histórica, ontológica, em origem política, intenção do legislador e, também, na ideia que envolve a aplicação dessas imunidades tributárias. Falamos, portanto, em imunidades que poderiam ser aplicadas para pessoas, imunidades subjetivas, imunidades que seriam, então, aplicadas para coisas, imunidades objetivas, ou as duas ao mesmo tempo, a imunidade do tipo mista. E, ainda, também, abordamos as imunidades no tocante a esses institutos das obrigações acessórias. Então, falamos sobre a obrigação principal, falamos sobre a obrigação acessória, abordamos o tema que envolve essas imunidades tributárias dentro dessa conceituação de geral inicial. Um detalhe, também, que merece importância para finalizarmos, então, essa nossa primeira aula é de que essas imunidades tributárias serão consideradas verdadeiras cláusulas pétreas, em proteção, portanto, ao cidadão, em proteção, portanto, às nossas legislações, nosso cidadão, o cidadão que vai ter, então, a limitação, esse poder de tributar. A limitação concedida à União, Estado, DF e municípios, em benefício do cidadão brasileiro. Convido todos vocês, ao longo de nossa semana, aguardo ansiosamente, até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para saberdolas. Mande um e-mail para saberdotes. Mande um e-mail para saberd Ave PKM. Tchau, tchau.